Muito bom, vamos por fim, mas não por último, a categoria dados abertos. Nela, o foco dos jurados foi a prática da transparência, seja pela utilização de mecanismos como a lei de acesso à informação, seja pela estruturação ou disponibilização das bases de dados utilizadas também para a transparência da documentação da metodologia ou da publicação dos scripts e softwares envolvidos no trabalho. Então, o primeiro finalista, que eu vou chamar aqui ao palco, é o trabalho Coctel, com 27 agrotóxicos, que foi achado na água em um em cada quatro municípios, um projeto do Repórter Brasil, Agência Pública e Public AI. A Ana Aranha vai fazer a defesa. Boa noite, gente. Estou aqui com a Luana Rocha, que assina a matéria comigo. Primeiro, eu queria falar que é uma honra imensa estar aqui hoje, pelo Cláudio, pelo júri incrível que escolheu os trabalhos e pelos trabalhos todos que foram apresentados aqui. Estou me sentindo super honrada de estar aqui e, ao mesmo tempo, morrendo de vergonha do meu PowerPoint, porque ele é numa qualidade bem inferior dos anteriores. Em minha defesa, eu estou em casa há cinco meses com um bebezinho pequeno, então, foi montado entre fraldas e mamadas. Bom, a primeira coisa a falar é que foi um trabalho em parceria, algo que a gente faz cada vez mais na Repórter Brasil e que eu valorizo muito, a parceria entre a equipe da Repórter Brasil, Agência Pública e a Public AI. A Public AI, as três organizações, são organizações pequenas, de jornalismo investigativo independente, quer dizer, que estão fora das grandes empresas, e a Public AI é uma organização suíça que monitora as empresas, a ação das empresas suíças em outros países do mundo. Então, para a gente começar, toda essa investigação começou enquanto eu conversava com o Lohan, que é um pesquisador da Public AI, e ele me fez essa pergunta. A gente estava cobrindo, falando sobre a cobertura de agrotóxicos, que é o tema da nossa parceria, e que também é o tema da nossa parceria com a agência pública, e o Lohan perguntou, Ana, e a água? Como que é essa questão da água? Você bebe a água da torneira? Você bebe na sua casa a água da torneira? E eu falei, bom, sim, bebo, claro, Lohan, eu moro em São Paulo, longe do local onde esses químicos são aplicados, e eu tenho um filtro muito bom na minha casa, não tem problema nenhum. Ele falou, olha, Ana, não é bem assim essa história, porque, primeiro, filtros, eles não são capazes de tirar os agrotóxicos da água, os filtros domésticos que a gente tem nas nossas casas, e depois, porque nós temos informações de que há traços, já foram encontrados traços de atrazina e de urom na água da cidade de São Paulo. Eu fiquei muito preocupada, porque atrazina e de urom, eu sei que não diz nada para vocês, mas eu já estava fazendo uma matéria sobre esses dois químicos, e a atrazina é um pesticida proibido na União Europeia, porque causa distúrbios endócrinos, pode gerar, por exemplo, puberdade precoce, infertilidade, diversos problemas, e o de urom é classificado pelo governo americano como um reconhecido cancerígeno. Então, eu falei, esses dois químicos estão na água, que eu bebo na minha casa, pera, calma, vamos investigar. E aí, a gente começou a vasculhar e descobrimos que o Ministério da Saúde tem um banco de dados incrível, que nunca havia sido divulgado para o público, para as pessoas que não são técnicas, que reúne, se chama SISÁGUA. Esse sistema reúne testes que são feitos pelas empresas de abastecimento de água em todo o Brasil. Então, essas empresas, elas são obrigadas por lei a testar, todo semestre, a presença de 27 agrotóxicos na água. 27 agrotóxicos considerados importantes, relevantes de não estarem na água. Então, esses dados, eles são compilados pelo Ministério da Saúde, e na época, isso foi abril de 2018, não estavam disponíveis para o público. O que a gente fez foi entrar com um pedido pela Lei de Acesso à Informação, e recebemos todos os dados, de 2014 a 2017. um banco de dados bastante difícil de decifrar, porque ele é cheio de termos técnicos, ele é cheio de jargões e de códigos, que até os técnicos têm dificuldade de entender. Ele gera controvérsia, às vezes, entre os técnicos. Então, foi feito um trabalho, primeiro, para entender esses códigos, para falar essa língua, e aí, então, posteriormente, para fazer o balanço desses dados. Hoje, esse banco de dados, ele está disponível no site do governo federal, dados abertos, depois que a gente pediu pela LAI, eles colocaram lá, mas continua bastante difícil de entender. A primeira coisa que a gente descobriu, então, a gente começou a tabular os dados, dados do Brasil inteiro, e a gente descobriu que apenas 13% dos testes feitos na água que sai da torneira de todo o Brasil, apenas 13% eram livres de agrotóxicos. E 86% tinham algum traço de agrotóxico detectado. A partir daí, a gente começou a qualificar os dados. Então, das amostras que estavam acima do que é permitido no Brasil, era apenas 0,3%. A gente falou, nossa, que bom, né? Então, a água é segura, tem agrotóxico, mas ela é segura. Fomos ouvir os especialistas, eles disseram, olha, não é bem assim. O limite estabelecido no Brasil, o máximo permitido no Brasil, ele é considerado muito permissivo. Então, há uma grande controvérsia sobre isso, inclusive há um grupo de estudos no Ministério da Saúde, hoje, estudando para mudar esses limites. Então, esse não é um parâmetro final. Busquem outro parâmetro. Conversando com a Public Eye, da Suíça, a gente decidiu, então, usar o parâmetro europeu, que é o mais rígido do mundo, é o extremo oposto. E, de acordo com o limite estipulado pela União Europeia, 12% das amostras no Brasil seriam consideradas água não potável na União Europeia. Fora isso, tem uma zona cinzenta enorme aí, que são esses 30%, que são os agrotóxicos detectados, mas não foi possível medir a concentração deles. Então, a gente sabe que tem, mas não sabe o quanto que tem, que é bastante problemático. Bom, esses são os dados gerais. Então, como a gente faz para que as pessoas possam consultar na sua... Ih, eu estou indo para baixo, espera aí. As pessoas possam consultar sobre a sua cidade, sobre o que elas bebem. A gente desenvolveu um mapa, é um mapa interativo, em que você tem duas formas de leitura. A primeira delas é o número de agrotóxicos que foi encontrado na água da sua cidade. Então, sempre, de 2014 a 2017, a gente jogou no mapa e a gente coloriu. Então, o vermelho escuro é onde todos os 27 agrotóxicos testados foram encontrados. É o caso de São Paulo. Depois tem, de 14 a 26, de 1 a 13, nenhum agrotóxico e uma grande área, ali em cima, norte, nordeste, de testes que não foram feitos ou não foram enviados ao Ministério da Saúde. Que é outro problema bastante sério. Uma outra forma de você ler esses dados é a concentração. Então, nesse mapa, a gente mostrou onde estão as cidades em que foi encontrado pelo menos um agrotóxico, em preto, acima do que é permitido no Brasil. Então, é uma concentração alta. Em azul, acima do que é permitido na União Europeia. E, em azul claro, todos os agrotóxicos dentro do que é permitido. Em ambos os mapas, a gente teve uma preocupação de que a pessoa pudesse clicar na cidade ou buscar, numa caixa que tem, digitar o nome, e aí ela tem uma ficha completa sobre os dados do seu município. Então, a coisa vai ficando cada vez mais completa para quem tem interesse de ter mais informação, de aprofundar na informação. Então, aqui, por exemplo, a gente entrou em Guarulhos, que era um caso bastante preocupante, porque foram encontrados dois agrotóxicos em concentração acima do que é permitido no Brasil. Ou seja, bastante alto. E aí, no caso de Guarulhos, tem o Aldrin e a Trifuralina. Vocês podem ver aqui. Nesses casos, em todos os casos, a pessoa pode clicar no nome da substância, do ingrediente antiativo, e ela vai para uma página onde a gente descreve em detalhes quais são os problemas associados a essas substâncias, como ela é classificada no Brasil, na União Europeia. Foi um trabalho bastante trabalhoso. A Luana pode falar bem que ela foi responsável por essa página. Mas, enfim, é uma referência bastante detalhada de cada agrotóxico para quem quiser aprofundar. Então, eu estou indo para cima de novo. Deixa eu ver se... Essa é a reportagem. Então, os dados desse mapa, eles foram analisados e compilados e publicados na forma de uma reportagem, originalmente no site da Repórter Brasil. E a gente deu destaque para o que eu considerei, o que a gente considerou junto, que era o mais grave, que é a mistura dos agrotóxicos. Então, um em cada quatro municípios do Brasil, a gente descobriu, que os dados mostravam, que tinham uns 27 pesticidas ao mesmo tempo na água. Isso significa que a gente não sabe o que pode acontecer, porque o Brasil não tem um controle sobre a mistura dos agrotóxicos, não tem um limite para isso. Embora os pesquisadores alertem que o maior problema, o maior risco para a saúde dos agrotóxicos é justamente quando ele entra no meio ambiente e interage com outras substâncias, sendo ou não outros agrotóxicos. Com o agrotóxico, pode ser mais perigoso ainda. Então, é uma questão que está sem regulação hoje no Brasil, e por isso a gente considerou que ela era bastante grave. Então, saiu no site da Repórter Brasil, saiu no site do nosso parceiro, que é a Agência Pública, e saiu no UOL também, que é nosso parceiro republicador. O UOL deu manchete na Home. A partir daí, a revista Exame também deu, que é também uma das parceiras de republicação. E aí aconteceu um fenômeno muito interessante, que foi que diversos veículos pelo Brasil começaram a usar o mapa e usar a nossa base de dados para fazer matérias repercutindo localmente. Então, aqui tem o Correio, que é um jornal importante da Bahia, que repercutiu os dados localmente. tem aqui a sucursal da TV Globo, no sul de Minas, que também fez uma matéria cobrando responsabilidades dos entes locais sobre os dados que estavam no mapa. Ele também saiu em destaque no jornal Guardian e no jornal da TV Chinesa, o canal internacional da TV Chinesa CGTN. Toda essa repercussão, a gente mapeou, foram mais de 400 matérias que citavam o mapa como fonte. Ela gerou impactos concretos e continua gerando, e a gente está monitorando isso. Então, foram várias audiências públicas promovidas em câmaras municipais, assembleias legislativas e na Câmara Federal dos Deputados para discutir as revelações do mapa. Houve um inquérito civil que foi aberto pelo Ministério Público de São Paulo. e até agora a gente está acompanhando já um projeto de lei proposto no Mato Grosso, que é para obrigar as empresas de abastecimento a divulgarem isso para os consumidores de água. Afinal de contas, eles fazem os testes, por que eles não divulgam os testes? Para as pessoas que consomem a água. Então, a gente está monitorando e esse é o aspecto mais interessante que a gente sentiu nessa investigação, que foi a repercussão e a repercussão de impactos concretos. Bom, para encerrar, eu queria voltar a essa pergunta, jogar essa pergunta para vocês. Esse é um tema que nós ficamos surpresos de ser inédito, de não haver mais conteúdo sobre isso. A base está aberta hoje, a gente vai continuar monitorando, a gente já fez outras matérias sobre o assunto, vamos continuar fazendo, mas a gente gostaria também que outros jornalistas fizessem. Então, a base está aberta e nós estamos super receptivos a ajudar quem quiser trabalhar com ela e quem quiser cobrir esse assunto também, porque a gente não quer ficar falando sozinho sobre ele. É isso. Muito obrigada. Muito bom. Sai a água e entram os poços. Segundo o finalista, eu trabalho poços não instalados pelo DENOX. no Ceará chegam a 74% em quatro anos do Diário do Nordeste. Quem vai defender é o Wagner Mendes. Wagner, por favor. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Wagner Mendes, do Jornal Diário do Nordeste. Antes de chegar nessa pauta, poços não instalados pelo DENOX no Ceará, eu preciso explicar o que aconteceu antes. Em maio deste ano, a gente publicou uma matéria sobre uma investigação da Controladoria Geral da União que identificou irregularidades na construção de poços no Ceará. Uma empresa foi contratada e acabou não entregando o que havia sido prometido. Poços reutilizados de outras empresas que já haviam sido instalados, obras não entregues, e tudo isso acabou gerando um prejuízo de cerca de 5 milhões de reais aos cofres públicos. E aí essa matéria foi publicada, eu acabei escrevendo essa matéria, e no dia seguinte eu recebi uma ligação de um funcionário aposentado do DENOX. E aí ele me disse, Wagner, essas irregularidades é a consequência de uma indicação política de um funcionário que atuou no departamento entre 2003 e 2016 e que ele trabalhou ali nos bastidores para fraudar licitações e tudo mais. E aí eu entrei em contato com a CGU para descobrir, enfim, houve uma denúncia, então eu fui tentar identificar. Eu fui receber a informação de que a investigação era uma sindicância aberta pelo órgão e que as investigações estavam acontecendo ainda em sigilo e que não poderiam informar. Então eu digo, olha, então eu vou pelo menos procurar algumas evidências para não ficar com a pauta parada. Eu acabei entrando em contato com, mandando uma demanda para... deixa eu voltar aqui... para a CGU abrindo uma solicitação via lei de acesso à informação que eu queria saber. Como havia sido uma indicação política, eu queria identificar a minha pauta, a minha ideia de pauta inicial era se as indicações políticas elas tinham consequência na construção de poços, porque a gente sabe que a política hídrica, principalmente no Nordeste, ela é muito eleitoreira e a situação de seca é muito grave no interior do Nordeste, principalmente, que é semiárido. Então essa questão de construção de poços ela é moeda de troca em muitos processos eleitorais, de alianças, isso é muito comum. Então eu digo, olha, eu vou tentar identificar se o apadrinhado, que foi nomeado para o Denox, se ele favoreceu o município X, que é o quintal eleitoral dessas lideranças políticas no Ceará. E aí, para a minha surpresa, solicitei esses dados no dia 17 de maio. A reportagem foi publicada no dia 15, no dia 16 eu recebi essa denúncia e no dia 17 eu abri uma solicitação da lei de acesso à informação. E o pedido era muito simples, eu queria saber a quantidade de sistemas de abastecimento de água, poços, cisternas e adutoras, que são obras hídricas, instaladas no Ceará nos anos de 2013 a 2016 e as suas localidades. 13 a 16, porque foi o período em que esse indicado político atuou no departamento. Eu coloquei o objetivo, mas não tinha nem a necessidade de explicar qual era a minha intenção no pedido. E aí eles me deram 20 dias com 10 de prorrogação. Então, foi extrapolado o prazo e no dia 21 de junho eu encaminhei um recurso. olha, vocês não me entregaram a solicitação que eu pedi, sem nenhuma justificativa também. Eu disse, a demanda está fora do prazo, ainda não recebi retorno. No dia 1º de julho eu finalmente recebi o retorno. E aí eu recebi um retorno sem uma justificativa do atraso, eles só mesmo me mandaram a informação. E me mandaram a informação em documento de PDF. A gente sabe que, por lei, eles precisam mandar em dados abertos. Uma planilha que a gente consiga manusear. Então, eu recebi em atraso, e isso eu registrei na reportagem, que a gente recebeu com irregularidade. recebemos em PDF uma tabela compacta, cerca de 40 páginas. E aí, nessa época, não houve o uso de ferramentas de raspagem, que aí eu não tinha o conhecimento ainda, eu trabalhei à mão mesmo, não recomendo para ninguém, essas 40 páginas foram, eu acabei imprimindo, pedi a ajuda dos colegas, não tinha esse conhecimento. Fui ter esse conhecimento desses métodos, agora em outubro, quando eu participei do curso da Escola de Dados em Fortaleza, e aí eu fui tomar conhecimento de que havia, que a minha vida poderia ter sido muito mais fácil. Enfim, com muita dificuldade analisando esses dados, eu percebi que, de 502 poços perfurados no Ceará, dentro desse período, apenas 118 foram instalados. O que isso quer dizer? Que o poço era perfurado e que o equipamento final para que a população conseguisse retirar a água não era concluído. O índice chegando a 74,7%, atingindo 32 municípios. E aí, eu olhei para o cenário, o cenário do Ceará é o seguinte, entre 2012 e 2016, a gente passou 5 anos ininterruptos de seca. foi o período, foi uma das sequências anuais mais longas da estiagem desde 1910. Então, quando eu recebi esses dados, 74 obras não hídricas, eu acabei pensando, caramba, a minha pauta mudou, minha pauta não é mais as influências, são os poços não instalados, com esse cenário. Aqui foi a tabela que eu recebi, uma parte da tabela, que foi em PDF, vocês percebem que ela é muito suja, e na observação, vários não instalados. E foi isso que me chamou a atenção. Eu encaminhei a tabela para um professor para o Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ceará, eu pedi para eles analisarem junto comigo, e aí, eu fui ter a dimensão da gravidade da situação, que era a instalação dos poços. reviravoltando a pauta, e a gente publicou na manchete do jornal que mais de 370 obras, são 375, de poços inacabados no estado do Ceará. Nesse mundo de convergência, a gente não é mais repórter, só de impressa, e aí, acabei também produzindo uma reportagem, eu fui em um município da região metropolitana de Fortaleza, que é um município de Maranguape, que é localizado a 40 quilômetros da capital. E é incrível que eu cheguei lá e fui em uma localidade, conheci uma senhora que é uma senhora lá da região, muito conhecida, e eu descobri que a 40 quilômetros de Fortaleza, uma comunidade, várias comunidades, só tem água no final de semana, só sábado e domingo. Então, a população, ela tem que poupar água a semana inteira, porque ela só tem água encanada no sábado e no domingo. E essa foi uma reportagem que a gente fez para o G1 Ceará, fui colocar a cara na televisão para fazer para a TV Diário, que é uma TV local que nós temos lá no Ceará. A nossa colega Letícia Lima fez a mesma matéria para a TV Verdes Mares, que é a filha da Globo no Ceará, e o nosso colega Alessandro Torres fez a reportagem para o Bom Dia Ceará na TV Globo. Aliás, para o Bom Dia Brasil, desculpa. Bem, gente, mais detalhes da reportagem, se alguém quiser, a gente pode disponibilizar, inclusive, os dados que eu recebi via denox. Muito obrigado. 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 Bom, vamos continuar com os furos. Essa foi dura. O terceiro finalista é o trabalho, a newsletter Don't Lie to Me, da ONG, Fiquem Sabendo, com ele, Luiz Toledo. Bom, antes de tudo, estou muito feliz de estar aqui, especialmente no plêmio Cláudio Abramo, que, no fim das contas, foi a pessoa que abriu todo esse universo de transparência, foi uma das pessoas que mais votou pela lei de acesso à informação, que é justamente o assunto que, com muita paixão, eu faço hoje. é um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente faz em uma equipe de voluntários, todo mundo tem o seu próprio emprego, coisas que a gente faz no domingo à noite para poder soltar a newsletter na segunda-feira. Eu estava ali com o olho um pouco na newsletter, um pouco no Jon Snow, na Daenerys, o Game of Thrones, fiquei um pouco decepcionado com o final, mas, pelo menos, valeu a pena fazer o trabalho da newsletter. Então, antes de tudo, eu quero dizer que é um trabalho de jornalistas para jornalistas, para pesquisadores, para pessoas interessadas nesse assunto da transparência, que, afinal de contas, é um dos pilares da democracia, é uma das formas como a gente consegue fazer avançar as coisas. Então, antes de tudo, eu queria dizer que o trabalho foi inspirado em alguns projetos. Então, a Propública, eu passei um mês trabalhando lá como repórter visitante, e eu vi que lá eles têm um jeito diferente de lidar com a lei de acesso à informação. Enquanto no Brasil eu via que tinha uma coisa muito individualizada, de pessoas que faziam pedidos e faziam matérias a partir daqueles pedidos, eu descobri que na Propública eles tinham uma ferramenta interna em que eles compartilhavam os pedidos, e, a partir disso, os colegas tinham ideias de como melhorar uma determinada matéria ou um dado que não servia para mim serviria para outra pessoa. E eu fiquei com isso na cabeça pensando o que eu posso fazer para tornar isso útil, para pensar alguma forma de ajudar isso na redação. Na época, eu trabalhava no Estadão. E aí eu conheci, eu fui trabalhar na Propública por meio de uma bolsa do... Por que não está parando? Por meio do ICFJ. E eu também conheci nesse programa o site Muck Rock, que basicamente é o Fiquem Sabendo dos Estados Unidos. É claro que a gente vêu depois, eles têm muito tempo de chão. E aí a gente criou a newsletter Don't Lie to Me, esse trocadilho veio... O Marco está aqui, ó Marco? Uma vez eu fiz uma matéria e o Marco me marcou no Facebook dizendo Don't Lie to Luis. E eu falei, caramba, esse trocadilho é muito bom, vou ter que usar em algum projeto no futuro. Ficou e acabou ficando esse nome. Basicamente, é uma newsletter do Fiquem Sabendo, uma agência independente de dados abertos, que tem como objetivo disseminar a lei de acesso à informação e dados públicos para que outras pessoas usem. Por isso que eu disse que é um trabalho de jornalistas para jornalistas, pesquisadores e pessoas interessadas. Então, ao invés de a gente fazer a reportagem, a gente faz um trabalho diário, de ficar cavando coisas interessantes, descobrindo formas de usar a lei de acesso, descobrindo bases de dados inéditas, coisas que podem render reportagens em vários lugares, ou trabalhos, pesquisas, e a gente divulga isso gratuitamente, sempre mencionando a fonte oficial, muitas vezes facilitando o trabalho, então vem em PDF a gente transforma em uma planilha, ou vem em um PDF muito complicado a gente traduz, coloca de um jeito fácil de entender, divide justamente para ser um trabalho que seja usado por todo mundo, mesmo por pessoas que não tenham a menor ideia de como usar um dado, nunca tenham usado uma base de dados pública. A gente ficou muito feliz com o resultado, a newsletter começou em fevereiro, e já a gente está com 4 mil pessoas inscritas, e é um público muito engajado, é um trabalho que não tem publicidade, é uma coisa que a gente divulga nas nossas redes sociais, mas que a gente vê que tem gente de muitas redações, de vários lugares, jornais nacionais, jornais regionais, que acessam, que marcam a gente nas redes, a gente fica feliz de saber que dentro desse universo, a gente aos poucos está conseguindo se tornar uma referência. Então, a gente tem trazido essas bases de dados inéditas, tutoriais, mostrando como fazer reportagens a partir da live, como fazer pedidos, trazendo os dados abertos, fazendo um trabalho ali, às vezes até muito ligado ao direito, o Bruno aqui, nosso advogado, que também lida muito com essa questão de, por meio da lei de acesso, do texto da lei, por meio de outras leis, como é que a gente consegue contestar para abrir determinadas informações que não estavam abertas antes. Então, a gente tem conseguido fazer coisas, inclusive, de mudar o precedente, mudar a jurisprudência em determinado dado para que ele seja aberto, e inspirando muitas reportagens. A nossa rede, tem gente que trabalha com dados abertos de várias áreas, então, jornalistas, advogados, servidores, às vezes, eu já vi até vereador na nossa lista, a gente que usa, dado para N razões. É uma coisa interessante de falar também, que no meio dessa polarização maluca que está o Brasil hoje, a gente vê que os dados que a gente publica são divulgados tanto por veículos mais identificados com esquerda, com direita, isso aparece em vários lugares, então, a gente fica feliz de saber que eles têm sido úteis independentemente da briga que acontece, enfim. E em 22 edições da newsletter, a gente ficou bem surpreso até com esse impacto, porque geralmente uma dificuldade grande de projetos independentes quando estão começando é justamente de criar confiança nas pessoas, das pessoas usarem aquilo de fato, de confiarem, e eu acho que o fato de a gente colocar a informação oficial, de a gente colocar o dado, enfim, facilita. Então, em 22 edições já foram publicadas mais de 100 reportagens. E o mais legal disso é que a gente acredita que, de alguma forma, a gente consegue ajudar o jornalismo local, a fortalecer o jornalismo local. Então, várias notícias de vários estados, pessoas que nos procuram ou que assinam a newsletter, usam essas informações. Então, são muitas reportagens que a gente acredita que é fundamental fortalecer o jornalismo de dados no jornalismo local, nas redações locais, que é justamente onde falta infraestrutura, onde dificilmente a gente vai conseguir ter uma grande equipe de dados. Então, talvez isso seja até uma semente para que essas redações pensem, olha que legal, a gente publicou aquela matéria, e se a gente fizer agora um levantamento próprio? Então, isso tem inspirado várias matérias. E também, nas grandes redações, a gente tem visto muitas matérias ou inspiradas ou que usam dados que a gente divulga. então, o UOL, o Globo, o BBC, muita gente tem usado, mesmo sendo esse projeto voluntário de jornalistas apaixonados por transparência. A gente tem divulgado formas de conseguir dados que também tem dado muito certo. Muitas reportagens, a gente não dá o dado pronto, a gente ensina a pescar. Então, nesses casos aqui, basicamente, a gente fala, você faz esse, esse, esse caminho e você chega em uma base. E muitas matérias muito legais, furos, foram feitos, e o que a gente fica muito agradecido é que as pessoas publicam a matéria e marcam a gente, falam, a gente conseguiu essa matéria usando o tutorial do Fiquem Sabendo. Então, isso é muito legal para a gente, muito feliz mesmo. E a coisa dos precedentes, que eu já comentei, que é essa questão de uma briga quase jurídica, porque a lei de acesso à informação, a partir do momento em que ela é provada, ela não resolveu o problema da transparência no Brasil. Ela se tornou um campo de batalha dos jornalistas, dos pesquisadores, dos interessados nesse assunto, para que cada vez mais bases de dados sejam divulgadas. e se a gente não fica brigando e entrando com argumentos, recursos, isso não muda. Então, é um trabalho, de certa forma, de ativismo também, para os dados abertos. Está aqui, infelizmente, deu um pau aqui, mas, bom, Maria Vitória, vocês podem ver, está aqui ao vivo. Léo Arco Verde, só mencionando rapidamente, o Fiquem Sabendo, que é onde a newsletter está colocada, é um projeto que começou com o Léo Arco Verde sozinho, ele tocava o site sozinho, depois ele foi agregando pessoas e a gente junto formou e fez essa newsletter. Então, a gente tem gente que trabalha em várias redações, tem experiências diferentes e justamente isso é que fez a newsletter conseguir ter um impacto legal. E é isso, obrigado. E assinem a newsletter, ajudem a gente. Dá para ver que ele é que segue a escola Tiago Reis de apresentação. Muito bem, para anunciar o vencedor da categoria Dados Abertos, queria chamar ao palco a Lara Mesquita, que vai representar o júri. Obrigada, Natália, pelo convite. Foi uma decisão difícil, eram muitas bons concorrentes, fora os três excelentes que estiveram aqui hoje. E eu vou ler para vocês o texto do júri. O vencedor na categoria Dados Abertos cumpre um papel estrutural na promoção do jornalismo de dados. Explorando um formato de fácil acompanhamento, a iniciativa impulsiona a cobertura local e o uso da lei de acesso à informação com enorme potencial multiplicador e vem tendo grande impacto ao ampliar o acesso à base de dados relevantes no nosso atual cenário político-econômico. O vencedor é o Fiquem Sabendo com a newsletter Tanto Life. Temos uma invasão de palco aqui. Mais uma. ... Tanto Life. Tanto Life. Tanto Life. Vamos beber, galera. Então é isso. Assinem a newsletter. A gente fica muito feliz com esse trabalho. A gente espera ajudar outros jornalistas aí. E espero que esse projeto continue acontecendo e que cresça. E quem quiser ajudar a gente também, venha junto que o jornalismo é forte e a gente vai vencer. E vocês que têm influência nas redes sociais, compartilhem a newsletter, a gente já atingiu o nosso limite das nossas próprias redes, então a gente conta com vocês, influencers, para conseguir crescer a Don't Light Me. Muito bem, antes de encerrarmos, quero fazer um disclaimer, na verdade foi um nepotismo, o Luiz é meu pai, mas a gente tem dois anúncios para fazer. Primeiro, que a Escola de Dados uniu esforços com a Abrage para criar um fórum sobre o jornalismo de dados aberto ao público. É o jornalismodedados.org, lá no site vocês vão ver o endereço fórum.jornalismodedados.org, e aí vocês podem colocar as suas dúvidas transcendentais e alguém responderá. Frequentem! Vai ser bacana!